Saulo Laranjeira, venha pra cá. Que lê metaleiro. Ixi, meu pai. Que lê metal. E aí, joseiro, como é que é? Tô muito doido. Eu morro de vergonha, você gosta de música brasileira. Música brasileira, um atraso. A pessoa tá cantando, tá todo mundo entendendo o que é pessoa da Valanje. Eu morro de vergonha. Eu morro de vergonha. Meu amor, não vai embora, então vai, se lasca a Valanje. Pensa em mim, dá só pra mim. Negócio é a música inglesa e mandar umas buchas doidas ao tamanho das bonecas, ao tamanho das crianças. Jô, é o seguinte, eu queria falar um lance com você. É o lance que é o seguinte, não é religião não, é um lance que é psicologia pura. Eu e o Zé Goiaba tão mandando esse barato aí, que é o seguinte. Você tem outro cedo e não sei, não sei se você sabe disso. Eu queria destravar você, dependendo do tamanho da boneca que você mandar, você destrava você mesmo. Sai o cedo, você mesmo. Outro dia nós fomos fazer um showzinho no interior aí, cara. Eu e o Zé Goiaba chegamos lá, nós perdemos aqueles atolê lá, estradinhas de chão. Aí eu falei, bicho, e agora? Aí nós vimos caipirazinho na beira da estrada, esses caipirazinhos horrorosos, feios demais, peliosos. Eu falei, ô fiura. Onde é que fica a gramogola que nós estávamos perdidos? Ele falou, vamos embora, eu ensino vocês lá em cima da serra. Aí nós fomos. Eles Zé Goiaba mandando as bonecas com as buchas desse tamanho. Nós muito doidos, muito doidos. Quando as buchas ficavam pequenininhas, eu... Hum, tadinha, que bonitinha. Papai não vai deixar você sozinha, não. Papai não vai deixar você sozinha, não. Aí, bicho, quando chegamos no meio da serra, o velhinho mandando os paeirinhos dele, aí de repente o velhinho... Acabou o meu cigarro. Vocês têm cigarro aí? Eu falei, mas chegou a hora de destravar isso, velho. Pichou? Eu fiz uma bucha desse tamanho. E botei o velho pra mamar. Falei, mama aí, horroroso, mama aí. E o velho... Vai embora, velho. Daí a pouco o velho deu uma travada. Tem ciência nesse garro. O velho tava doido, bicho. Os olhos do velho tava travados e trincados, que nem uma praça, bicho. Aí quando chegou lá, eu falei, aí, velho, onde é que fica a Gramagol? Ele olhou pra mim e falou, eu sou o Gramagol. Aplausos. Aplausos. E aí